Música Você tem um controle maior das emoções? Você acha que isso ajuda na vida profissional? O controle das emoções com certeza ajuda, faz com que a gente tenha um comprometimento com o trabalho e a responsabilidade também de executar o serviço melhor, de maneira mais agradável. Com certeza, a gente precisa, até um psicólogo falou, que a gente às vezes tem que deixar o coração na portaria e chegar lá a ser profissional, e isso tem um bom rendimento, com certeza. Perfeitamente ajuda, eu acho que nós temos que ter principalmente esse controle para não afetar principalmente o nosso convívio de trabalho. Oiê, eu sou Isabela Matt e esse é o Checkmate. Para encarar as situações do dia a dia, seja na vida pessoal ou no trabalho, é preciso ter a mente preparada. Conseguir lidar bem com as emoções é fundamental para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Inteligência emocional é o tema dessa edição. Então fica ligado aí. Inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e os sentimentos, tanto os nossos quanto os de quem está do nosso lado. Sabe aquela pessoa que consegue terminar suas tarefas, atingir suas metas, tudo isso ao mesmo tempo que ela está lidando com os próprios problemas? Essa é uma pessoa que possui inteligência emocional. Uma habilidade que permite que a gente gerencie melhor os nossos sentimentos e a forma como vamos agir com base neles. Você já deve ter ouvido falar do teste de QI, né? É aquele teste que mostraria o quanto uma pessoa é ou não inteligente. Na verdade, ele não mede muita coisa. É que o conceito da inteligência mudou ao longo dos anos. Pesquisadores agora relacionam a inteligência à capacidade de pensar racionalmente, memorizar informações, se adaptar e lidar com as circunstâncias e o ambiente, pensar de forma global, formar conceitos, planejar, resolver problemas, usar a linguagem. A ideia de inteligência emocional vem justamente dessa capacidade de identificar e lidar com as emoções e com os sentimentos. Ter inteligência emocional dentro do empreendedorismo é de suma importância. Principalmente, por exemplo, na minha área, que é a área da comunicação, da oratória, do empoderamento feminino, as mulheres, quando estão em cargos de liderança, elas precisam muito ter essa inteligência emocional, saber lidar com as frustrações, entender que o olhar do outro não pode te pausar, te impedir de crescer, te impedir de ter bons resultados. E muitas vezes a gente deixa de tentar algo por conta desse olhar do outro, que é muito comum no ambiente corporativo, mesmo que você seja um empreendedor ou uma empreendedora e até mesmo um dos líderes da empresa. Às vezes o olhar do outro te impede de crescer e de ser maior, de ser um grande líder. E isso se relaciona muito também com os outros em volta, no sentido deles saberem se relacionar com você. Algumas vezes nós precisamos ter uma voz mais ativa, ir lá, ter uma comunicação bem enfática e mostrar o que você precisa de fato, mas sempre entendendo o lado do outro, sempre agindo de forma empática e outras vezes a gente precisa dar um passo atrás, ouvir um pouco melhor, saber lidar um pouco mais com as frustrações das pessoas e conseguir segurar essa parte e ter um bom resultado. Mas o que é muito positivo para você conseguir desenvolver essa inteligência emocional é tentar se colocar no lugar do outro e entender um pouco o que o seu colaborador vive ou o que o seu chefe vivencia em termos de estresse, de dificuldades no dia a dia. Entender que nem todo mundo todo dia é muito produtivo, isso é muito importante. Respirar bastante, sempre pausar, beber uma água, beber um café e voltar ao trabalho, com a cabeça um pouquinho mais fresca, só uma levantadinha já ajuda a ficar bem. Eu falo isso muito na hora de falar e guiar uma reunião. Pausa, respira, bebe uma água e segue em frente. E lembre-se sempre de olhar para o seu valor. Se você chegou até esse lugar, você tem total capacidade para estar aí. Então sempre lembre-se do seu valor, para não deixar que ninguém te diminua, ninguém te humilhe. E também lembre-se, as pessoas que estão ali, elas querem contribuir para aquilo ser melhor. Por isso é muito importante que você, mesmo na correria do dia a dia, desenvolva a empatia de ouvir e entender. Isso ajuda muito a ter inteligência emocional de uma forma individual e também em relação à equipe. Ter inteligência emocional. Primeiro ponto, nós precisamos entender o que é uma inteligência emocional. A definição de inteligência emocional é saber lidar com determinada situação sem que você perca o controle. Então, automaticamente, como saber lidar com as frustrações? Tendo inteligência emocional. Tendo inteligência emocional. Porque se eu passo por uma determinada frustração e eu tenho inteligência emocional, significa que eu consigo administrar aquele caos de maneira tranquila e ordenada. O ser humano trabalha em três ambas. O ser humano é instintivo, que é o primata, ele é racional e ele é emocional. Toda frustração, quando ela acontece, existe duas, três formas de você reagir mediante aquela situação. Você pode agir de maneira reativa, que é o teu instinto falando. Você pode agir de maneira racional, que é você trabalhar dentro da sua racionalidade. Você pode agir de maneira melancólica, que é o emocional, ou explosivo, etc. Que está totalmente vinculado a essa primeira característica, que é o instintivo. Então, o que eu faço? Todos os dias eu me imagino em uma determinada situação, onde eu passo por um caos gigantesco e eu começo a criar uma biblioteca de resoluções dentro do meu subconsciente. Então, já aconteceu, por exemplo, situações comigo, que eu, meses atrás, imaginei que aquilo poderia acontecer. E quando aconteceu, eu falei, ó, eu sei o que eu devo fazer. Eu já estressei o cenário nesse ponto. E eu pego e consigo resolver esse problema. Porque a inteligência emocional, ela é desenvolvida. Ela é uma habilidade desenvolvida. A gente aprende isso ao longo da vida. Não é à toa que existem cursos, livros a respeito. Você tem, inclusive, questionários de inteligência emocional que vão ali te mostrar qual é o teu grau de inteligência emocional. Então, e a principal característica da inteligência emocional é a gestão emocional, é o controle emocional. E esse controle emocional, ele é fundamental, principalmente diante de situações difíceis do dia a dia. Aonde, de repente, você recebe ali um feedback de desenvolvimento, mas que é um feedback um pouco mais duro diante de uma situação que aconteceu. E aí você tem a tranquilidade de receber aquele feedback, de lidar com a própria frustração de, de repente, não ter atendido a uma expectativa. Então, a inteligência emocional, ela nos ajuda a ter ambientes de trabalho aonde as relações, elas são mais saudáveis, aonde existe menos conflito, aonde as pessoas conseguem falar sobre o que elas estão sentindo, falar o que elas pensam e também ouvir o outro, né? E também estar ali numa relação de troca e de crescimento mútuo. Eu, particularmente, considero a inteligência emocional uma das características hoje, uma das habilidades mais importantes dentro de um ambiente de trabalho. É um grande facilitador para o alcance de resultados no ambiente de trabalho. Os especialistas dividem a inteligência em oito tipos. Ela pode ser espacial, musical, corporal, linguística, lógico-matemática, naturalista, interpessoal e intrapessoal. As duas últimas se referem à inteligência emocional. E a boa notícia é que ninguém nasce com ela. A inteligência emocional é algo que você pode desenvolver ao longo do tempo, tá? Melhorar a sua capacidade de se relacionar com as pessoas e com você mesmo é uma questão de preparo. A gente pode desenvolver esse tipo de inteligência e é sobre isso que a gente vai conversar com uma especialista daqui a pouco. Não perca! Música 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 A Fabi Carneiro é daquelas pessoas que tem, assim, um currículo que você nem entende de tanta coisa maravilhosa que tem. Ela é campeã sul-americana de taekwondo, ela joga tênis, ela tem 11 anos de experiência na área de vendas diretas, é apaixonada por aprender inteligência emocional, tudo que ela faz, ela faz bem. Ela estudou desenvolvimento pessoal, fez pós-mestrado em reiki, hipnoterapia, com neurociência aplicada e a sua maior paixão é mentorar pessoas que buscam crescimento e desenvolvimento. Seja muito bem-vinda ao Checkmate, Fabi. Que delícia, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Como você acha que dá pra uma pessoa desenvolver inteligência emocional, já que ela pode ter percebido aqui, não, isso é importante, eu preciso realmente, eu vejo que eu resolvo muito problema, eu vejo que talvez eu esteja infeliz, eu não tô satisfeito, isso que a Fabi falou do sentimento, meu sentimento não tá legal. Como que ela consegue desenvolver os primeiros passos pra ter mais inteligência emocional? A primeira coisa, a gente tem que entender de fato o que é inteligência emocional, então as pessoas acham que inteligência emocional é o fato de você, eu não vou sentir mais nada, eu nunca mais eu vou sentir raiva, ódio, enfim, qualquer coisa. Você vai sentir, porque as emoções elas são automáticas no nosso corpo, elas são respostas fisiológicas de acordo com o ambiente que a gente vive, então as emoções a gente sempre vai ter. A parte da inteligência é você saber o que você faz através do que você sentiu, e eu falo que as emoções elas são um alarme de incêndio num prédio, então as vezes você tá pegando fogo lá no 25º andar, você tá no 12º andar, você não sabe que tá pegando fogo, mas se começa a tocar o alarme, você sabe, nossa, lá longe tem alguma coisa acontecendo. E as emoções elas são mais ou menos isso, se a gente parar pra pensar, sei lá, 98% da população, 99% da população vive num modo completamente automático, então acorda, faz todas as coisas durante o dia e dorme no piloto automático. Quantas vezes você já pegou o carro, já dirigiu, você saiu de um ponto A, um ponto B, você chegou sem saber o que você fez, como que você dirigiu, o que que você fez, só que a gente não faz isso só dirigindo, a gente faz isso o tempo inteiro. Num telefone, falando com pessoas, trabalhando, a gente tá num flow, o corpo já, ele já tá acostumado a fazer isso. E o que que acontece? A gente tem as respostas das nossas emoções também de forma automática. Então eu senti raiva, então de forma automática, eu vou lá, eu explodo, eu grito com todo mundo, e a inteligência vem, você justamente, de sair desse mood automático e de você conseguir ter consciência do que tá acontecendo. Então desse, você entender que as emoções, elas tão ali pra ser esse alarme, pra te mostrar que, olha, sai do piloto automático e começa a prestar atenção que existe algo acontecendo que precisa da sua atenção. É óbvio que quando as emoções, elas são positivas, quando a gente tá alegre, quando a gente tá feliz, tem muito que tem inteligência, é fácil ter inteligência emocional quando tudo tá dando certo. Só que quando tem aquelas coisas, e a gente sente, eu falo, o nosso corpo é muito inteligente, você sente aperto no peito, você sente aquela coisa no estômago, palpitação, você sente... A angústia aparece até um nó, né? É esquisito isso. Você sente isso dentro do corpo? É o seu corpo, é esse alarme de incêndio te mostrando, cara, presta atenção. Existe algo que você está fazendo que não está de acordo com a sua paz, com o que você busca, sabe? Algo que te deixa bem. Então a gente precisa parar dois segundos e prestar atenção. O que é esse algo? O que é isso? E que forma que você vai resolver? Eu tenho duas grandes coisas que eu levo assim pra minha vida e que me ajudam a ter muita inteligência emocional. A primeira coisa é, eu nunca tomo uma grande decisão depois de um problema. Um grande problema, de um grande baque, de uma grande frustração, porque, por exemplo, eu tive uma grande dificuldade nesse semestre, que enfim, que não vem ao caso, dentro do meu negócio. Se eu tivesse tomado uma decisão naquele momento, eu teria explodido tudo, falado, quer saber, eu não quero mais isso. Mas eu fui tomar um banho, eu dormi, eu acordei. E a intensidade daquela emoção já não era mais a mesma no momento do problema. Então eu tinha muito mais clareza e eu tinha muito mais paciência pra tomar uma decisão de uma forma muito mais apropriada, que eu não fosse me arrepender depois. Então isso é uma das coisas que me ajuda muito. E uma outra coisa, eu aprendi a ficar em coisas que eu influencio. Então a gente tenta investir muito da nossa energia em coisas que a gente não influencia e que a gente não controla. Discute. Às vezes a gente perde amizades, a gente perde tempo, a gente perde energia em coisas que não adianta. Você não controla algo. Então eu não consigo controlar o tempo, por exemplo, mas eu consigo influenciar na minha investimenta pra eu me adequar ao tempo. Então saber identificar quais são as coisas que você de fato influencia e você investir a sua energia nisso, vai diminuir o seu nível de frustração. Porque você vai dar o seu melhor naquilo que você tem influência. Mas o problema é quando as pessoas querem colocar toda a energia e ela coloca toda a expectativa em algo que ela não vai, ela não consegue controlar o resultado. Aí quando o resultado não sai como esperado, ela tem frustração, ela fica desmotivada, ela acha que o negócio não é pra ela, que o negócio não dá certo, que a vida de todo mundo é boa, que a dela não é. Entra naquela bola de neve extremamente negativa das emoções e vira uma bomba relógio. Então são duas coisas que me ajudaram muito a... Inteligência emocional é algo importante pra todo mundo, do trabalhador ao empreendedor. Mas quem empreende precisa muito mais desenvolver essa característica. Isso porque o empreendedor que possui inteligência emocional, ele tem mais clareza pra enfrentar os mais diversos momentos do seu negócio. Ele vai tomar decisões melhores, obter melhores resultados e vai conseguir com mais facilidade transformar ideias em realidade. Quem tá empreendendo e às vezes tá contratando as primeiras pessoas ou já tem algum time, ou até não tá empreendendo, mas tá do lado profissional e precisa gerir pessoas, como que você daria dicas pra essas pessoas com questão à inteligência emocional aplicada em gerir e lidar com pessoas do melhor jeito possível? A gente tem que entender algumas coisas. Primeiro que os funcionários, apesar de serem funcionários ou serem um time, não sei o que essas pessoas são de vocês, mas são pessoas. São pessoas que elas têm problemas em casa, são pessoas que às vezes 500 reais ou mil reais a mais na vida delas faz total diferença. Então são coisas que as pessoas são sensíveis. E a gente tem que entender que cada pessoa funciona de uma forma completamente diferente de outra. E o que acontece é que quando você entra nesse formato de gestão, então vamos supor, você não é preparado pra ser um gestor, você é preparado pra ser um bom executor, porque você normalmente começa de baixo, certo? Então você vem sendo um ótimo executor e aí por você ser tão bom executor, alguém falou assim, quer saber? Agora essa pessoa vai pra um cargo de liderança, ela vai pra um cargo de gestão. Mas nunca ninguém ensinou essa pessoa a cuidar de pessoas. Ela só foi um tão bom executor que falaram, ah, acho que essa pessoa vai subir. E o que normalmente falta pra essas pessoas é entender que cada ser humano funciona de uma forma diferente. A forma como eu me motivo é diferente da forma como você se motiva, é diferente da forma como cada pessoa que tá aqui hoje gravando a gente se motiva. Cada pessoa aqui sente dor de uma forma completamente diferente, o linear de dor, da capacidade de produção, de execução, de cada um é completamente diferente. Então, o que eu entendi? Eu sou uma pessoa muito executora. E eu ficava agoniada que as pessoas não andavam na mesma velocidade que eu. E eu comecei a descobrir que eu estava espanando cada pessoa que trabalhava comigo. E eu aprendi da pior forma. Ou eu mudo, ou eu vou perder todo mundo que trabalha comigo, porque a minha cabeça funciona dessa forma. Mas eu tenho pessoas que precisam de um tempo a mais pra executar. Eu tenho pessoas que naturalmente são mais procrastinadoras, isso tem um traço de personalidade. Então, que é literalmente o oposto do meu. Então, eu tenho um traço de personalidade de altíssima execução. E o oposto disso são pessoas que precisam de mais tempo, aquela pessoa que flui mais, é uma pessoa mais caprichosa. Às vezes é aquela pessoa que precisa do perfeito pra sentir que o negócio tá bom. Então, não demora muito tempo. E eu, daquele jeito, eu quero fazer rápido. E eu preciso entender como uma gestora, mais também do que desenvolver pessoas, é eu entender se as pessoas estão na posição apropriada pra elas. Então, tem coisas que são personalidade. E a personalidade, você muda muito pouco. Eu posso te ensinar habilidades. Mas o fato da sua personalidade ser desse jeitinho, eu consigo influenciar pouco. Você já vai ser isso no seu dia a dia. Os seus gatilhos automáticos, tudo que você faz, você vai executar exatamente desse seu jeito. Então, as pessoas que vêm nessa parte de gestão, mais do que ela entender sobre emoções, que também, obviamente, é muito importante, ela tem que entender sobre esses traços de personalidade, ela tem que entender sobre os traços de como cada pessoa funciona, pra entender, colocar ela na posição apropriada, pra que ela consiga performar da melhor forma. Eu sempre falo sobre temas diferentes nas minhas redes sociais, e essas são coisas que eu aprendi com o tempo e com a experiência de empreender. E que eu faço realmente questão de compartilhar com as pessoas. No início do ano, eu postei essa frase. Use a sua inteligência pra procurar razões pelas quais você pode fazer, ao invés das razões pelas quais você não pode. Um monte de gente foi lá e marcou amigos ou pessoas queridas pra compartilhar essa frase. O perfil da Agulha na Malha foi lá e colocou o seguinte comentário. Bravo! Eu torço muito por mim, Isabela. Primeiro eu tenho que ser pra mim, pra depois transbordar no outro. E olha, eu de certa forma acredito nisso. Quando eu comecei a empreender, bem novinha, a minha mãe era minha sócia. O meu irmão ajudava a preparar os pedidos, o meu pai fazia as entregas de carro comigo, todo mundo acreditou em mim e ajudou no crescimento do negócio. É óbvio que esse apoio foi fundamental pra que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Mas nem todo esse apoio seria suficiente se eu mesma não acreditasse em mim. E nos meus planos e sonhos, a gente precisa ter essa firmeza pra seguir em frente quando os tempos ficarem difíceis. Mas como que você, como incentivar equipes pra desenvolver a inteligência emocional? Porque imagino eu, que se você tem uma equipe que tem pessoas com mais inteligência emocional, que sabem lidar com um feedback negativo e olhar pra esse feedback, por exemplo, se você me der um feedback negativo agora, eu não vou sair dali e chorar e te xingar. Eu naturalmente vou falar, ah, não, ótimo, então vamos refazer. Entendeu? Não tem um problema com isso. E ter pessoas que lidam bem com críticas ou com sugestões de melhorias, ou até com umas broncas, né? Tipo, saber reconhecer erro e tal. Eu acho que deve ser mais fácil trabalhar com esse tipo de pessoa e provavelmente é um time que funciona melhor. Mas como que você estimula as pessoas a desenvolverem a inteligência emocional? É, um, a gente tem vários caminhos, né? Um dos caminhos é você oferecer investimentos pra isso. Então oferecer possibilidades pra que as pessoas que façam parte do seu negócio tenham acesso a treinamentos, a possibilidade de desenvolvimento. E existem diversos treinamentos corporativos focados em inteligência emocional, tanto pra C-level, pra managers, pra líderes. Eu, inclusive, faço esse tipo de treinamento em company. Mas não tem como. Se você não for o exemplo da sua empresa, se você não for o exemplo daquilo que você espera que as pessoas sejam, que elas façam, não tem como. É igual criança. Eu falo assim, eu adoro falar que é como se fosse uma creche. E é igual em casa. A pessoa, quando você tem um cargo de liderança, você tem que pensar assim, a pessoa que está abaixo do cargo de liderança, quando ela olha, tudo que ela quer, ela quer estar naquela posição. Pelo reconhecimento, pela posição, pelo desafio, pela parte financeira. Ela olha praquilo, ela quer ver, ela quer ser aquilo. Então ela se espelha, ela olha como você faz, ela quer ver como você fala numa reunião, como que você se porta, como que você cumprimenta pessoas, como que você trata funcionários, como que você trata a galera da limpeza, quando chega, como que você se porta em apresentações. Então não tem como. Se você quer que as pessoas da sua empresa, as pessoas do seu negócio, elas cresçam, e elas sejam reflexo, né, de inteligência emocional, não tem jeito, você tem que ser. Isso serve na sua casa, serve nos seus relacionamentos, serve na sua maternidade, na sua paternidade. A gente fala que o exemplo não é uma das formas de ensinar, ela é a única. Eu queria muito te agradecer. Foi um papo maravilhoso, tenho certeza que vai ajudar muito os empreendedores que estão do outro lado. Se você tiver alguma mensagem final, a gente acompanha a Fabi, ela é perfeita, maravilhosa. E vocês vão aprender muito nos stories, nos destaques. Uma vez eu tava lá e comecei a maratonar os destaques, falei, nossa, tem tipo, uma vida de coisa. Ah, eu tenho uma vida de coisas legais que a gente vai postando e guardar isso é muito legal. Enfim, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Se você quiser deixar uma mensagem final que exemplifique tudo isso que a gente falou, né, de alguma forma concisa, será ótimo. E quero que você volte mais vezes aqui. Com certeza. Porque esse é um tema que a gente vai precisar falar. Eu quero agradecer muito o convite, é sempre uma grande honra poder estar ao seu lado, que é uma pessoa que eu admiro demais, e poder compartilhar um tema que, de fato, fez grande diferença na minha vida, mais do que financeira, profissional, na Fabiana, no que eu sou, no que eu sinto. Eu gosto de melhor no espelho, eu sou feliz com a pessoa com quem eu me transformei através desses pilares de grandes aprendizados. E o que mais fez diferença na minha vida é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês, que é o que eu falo nos meus stories todos os dias, que é, nada supera o básico bem feito todos os dias. Obviamente, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, cada vez mais esse básico, ele vai ficando melhor do que o básico, do que a gente fez pra trás. Mas o sucesso, as grandiosidades, elas não são construídas assim. É um pouquinho que a gente faz todos os dias. Então, continua fazendo o básico bem feito todos os dias, que o acúmulo de tudo isso, com certeza, vai chegar no momento que você vai falar Uau! E é isso. Maravilhoso. Obrigada. Vai começar a empreender? Já sabe qual é o mercado que você vai atuar? Quem são seus concorrentes? Como que eles se comunicam? Qual é o preço médio do que você quer vender? Qual é o perfil do comportamento do público que você quer atingir? Isso tudo é muito importante. E a pesquisa de mercado é que te ajuda fornecendo essas informações. Com esses dados em mãos, vai ficar mais claro o que você precisa fazer pra ter sucesso e se diferenciar do seu nicho. É como quando você vai viajar. Você escolhe um bairro que você vai ficar, quais lugares você vai visitar, quanto dinheiro você precisa levar. E você descobre isso pesquisando. O fato de pesquisar pra onde você tá indo e se preparar antes, garante que você terá menos problemas e dores de cabeça na sua viagem. Imagina só o quanto uma boa pesquisa de mercado pode te ajudar na hora de empreender. O nosso programa tá acabando, mas se você não quer perder nada, então acompanhe ele aqui no canal Empreender e também no YouTube. Inclusive, se você gostou do assunto de hoje, então separa quais foram os trechos, as falas, as ideias que mais te ajudaram e compartilha nas redes sociais pra gente poder interagir com vocês. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado e te encontro agora no próximo Checkmate. Beijo! Se você notou que eu tô mais alta, eu tô mesmo. Mas é porque eu tô de salto. Tchau! 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 Tchau!